...nessa briga. Obrigado. Boa noite. A minha demora foi justamente para assimilar o desempenho, o grande desempenho da equipe, mas o não resultado. Às vezes o desempenho acompanha resultado, e às vezes não. E fica muito difícil absorver e assimilar. Analisando sobre essa ótica análise do desempenho agora, é contextual, de seis, tem jogos de Copa do Brasil no meio, tem jogos de coisa, aí fica um pouquinho difícil, não tenho toda a dimensão agora para controlar todas essas variáveis. Mas desse jogo eu tenho. É muito difícil de absorver, é um grande desempenho, e nós termos empatado o jogo. Boa noite, Rodrigo Serqueira, TV Globo. Falando um pouco da questão do desempenho, e especificamente em cima dos dois reforços que estrearam hoje, o Plata e o Alexandre, parecia que eles já jogavam até mais tempo com a equipe, pelo desempenho que eles tiveram, pela eficiência. Como é que você espera contar com ele nos próximos jogos, já que são jogadores que provavelmente vão ter muitas oportunidades, principalmente por conta dos desfalques que vêm acontecendo? Sintonia, um dos aspectos que nós conversamos dentro do vestiário, sem entrar na individualidade e entrando nela, foi justamente essa naturalidade que os dois atletas tiveram, no desempenho também, assim como a equipe toda, no desempenho que tiveram. Surpreendente até o nível de atuação que eles tiveram, estreando no Clássico. Felizes nós ficamos pelo desempenho, mas muito chateados. Eu até vou pagar o que eu estou triste pelos resultados. Tite, boa noite. Matheus, boa noite. Igor Siqueira, do UOL. Num contexto em que a gente vê a ausência do Pedro e a tentativa de... Não sei se vocês chamam de improvisação ou adaptação do Bruno Henrique numa faixa central, eu vou classificar no mínimo como, em uma visão pessoal, um pouco inusitada que o Gabigol tenha sido uma opção mais adiante no momento do jogo, não tenha sido escolhido efetivamente para substituir o Bruno Henrique nessa função de camisa 9, quando ele foi substituído. E é a entrada do Carlinhos, né? E o Gabigol vai ao jogo como terceira opção para a função de meia, segundo atacante central. Como é que você está enxergando ele no momento dele no elenco, dentro do aspecto do campo fala? O que o campo do Gabigol tem dito para você? Tanto para ele ser a função de 9, e você ainda enxerga ele como 9, ou ele já está tentando falar como o campo dele está falando para outras posições? Treinamento, jogos, especificamente. Carlinhos decisivo contra o Bolívar, Carlinhos decisivo contra o Atlético Mineiro, com gol, Carlinhos decisivo contra a Vitória. Foi por essa opção. E um pouco da característica do jogo, né? A gente pediu um 9, um pouco mais de presença de área. O Bruno estava fazendo bem os movimentos, eu acho que o Bruno já tinha jogado de 9 faz tempo, então falar que o Bruno é uma coisa que a gente está fazendo também não é verdade, né? Porque ele já vinha jogando, inclusive na seleção, quando a gente convocou, se não me engano, ele chegou a entrar de 9 ao momento. Então, ele tem algumas características e a nossa ideia com o Carlinhos foi botar um cara com presença de área para ter... Como a gente estava chegando bastante no fundo, quando a gente encontrava passes centrais e não conseguia furar com infiltração, apresentava muito cruzamento rápido. Então, a gente precisava de um cara um pouquinho mais de presença de área. Então, as características do jogo a gente precisa entender com as opções que a gente tem para tomar as melhores decisões. Agregado a isso, BH decisivo contra o Bahia, gol. BH decisivo contra o Bahia, assistência para gol. Tite Matheus aqui, Guilherme Xavier da Trivela. Eu queria falar um pouco sobre a questão física, que o Luiz Araújo deixou o campo com uma pancada no joelho e entrou o Arrascaeta, só que era um jogador que acabou sendo poupado de última hora para a entrada do Gonzalo Plata. Poupado, não. Gostaria que você explicasse justamente essa escolha pelo Arrascaeta, por que ele ficou de fora do 11 inicial e por que vocês optaram pela entrada dele na saída do Luiz Araújo. Obrigado. Eu respondo só no termo poupado e o que eu não poupo. O que tem é um departamento médico e um departamento físico que diz, está liberado o atleta para o jogo ou não. Isso é função, não é do técnico, é do preparador físico e do médico. Tiveram na quinta-feira o jogo. Para domingo, não treinaram ontem informação, não treinaram Bruno Henrique, não treinou Fabrício Bruno e não treinou Arrascaeta. Bruno Henrique não treinou Fabrício Bruno e não treinou Arrascaeta. Os três com termografia, com exame de sangue, com todos os aspectos que demonstravam que eram excessivos de dores pontuais. Chegou hoje os dois atletas também com o departamento médico todo, estamos bem, nos sentindo bem. Feitos os exames, Bruno estava bem, Fabrício bem. Arrascaeta ainda com um resquício, porém era importante para o jogo tê-lo, como acabou acontecendo. O Arrasca, ele passou esse tempo lesionado e para jogar o jogo de quinta-feira ele só teve dois treinos inteiros e um parcial para jogar quinta-feira. Então, e aí ele desempenhou o que ele desempenhou na quinta, faz o gol importante para nós também. Com o intervalo curto para o jogo de domingo era um risco muito grande a gente optar da maneira que foi para ele começar a partida para ele ter uma lesão novamente e a gente perder ele a longo prazo. Então, também foi nesse sentido. Até segurar, porque o Luiz marcou com quantos minutos? 18 saiu. 18. Ele estava previsto com segurança para menos tempo. E a gente correu risco inclusive com ele. Por quê? Porque a necessidade é a importância do jogo. O Flamengo já está brigando por todos os campeonatos em que ele disputa. Então, a necessidade fez impedir o Arrasca em função dessa lesão. Tite, aqui do outro lado, no fundo, boa noite para você, para o Matheus Monique Danello, TNT Esporte. A gente falou há pouco com o Alexandre lá na Zona Mista e ele falava que esse jogo fica como uma lição para o grupo e que eles vacilaram em baixar a guarda no final. O Flamengo acaba levando um gol ali numa jogada em que o Léo está fazendo uma tentativa no ataque e perde a bola e o Flamengo e o Flamengo sofrendo o gol do Felipe Coutinho nesse lance. Ficou uma ponta de frustração por ter o controle do jogo e acabar sofrendo o empate numa jogada em que, na teoria, estava tudo na mão do Flamengo? Fica a frustração, sim, do resultado, mas não especificamente do lance. Há um contexto todo em cima do lance. Em cima de uma situação que nós vimos mais próximo de fazer o segundo gol do que tomar. o volume de ações ofensivas, de oportunidades, bola no pau, cabeceios, enfim, de tudo mais. Chateado e por isso que eu demorei para vir, porque eu tenho que me equilibrar para vir aqui e ter discernimento para falar com vocês. E o lance, ele tem uma série de aspectos. O primeiro deles é que, em uma ação ofensiva 43, eu posso e devo falar para os atletas segura os dois zagueiros e não vai para a área. Então, ela é contextual. Pode, eu e a comissão técnica toda para me falar. para mim, de boa, o molecado fala de boa, foi falta no Léo Pereira e ela é de fora da área porque a sequência dele cai dentro, mas há um desequilíbrio pelas costas, fora. Aliás, apitou nós e Bahia, não é? Perdeu, no Michael, às vezes, nos critérios, às vezes, ele me confunde, te juro que eu, como é que eu não lembro? Eu esqueci o nome. o Klaus me confunde, às vezes, confunde, ele me atrapalha as ideias, às vezes. Mas, feita essa observação, então, há um contexto todo, há uma possibilidade de finalização, de ir para o gol, de finalizar, ela sobra na sequência do rebote, nós temos uma jogada com o Léo para definir, não há um desequilíbrio, sim. Na sequência, a gente tem condição ou de finalizar a jogada no primeiro momento e depois de interromper essa jogada para recompor. Então, há sempre um contexto todo que ele acaba definindo e não, até eu cuidei de falar nisso, porque se as pessoas que ouvem só ouvem Léo vai dizer assim, a culpa foi dele, não, não é dele, ela é de conjunto, ela é do contexto todo, ela começa com o seu técnico, mas ela tem de todos um nível de participação, do técnico e da comissão técnica, todos, e também das ações coletivas, da importância do jogo, da concentração do jogo, é um outro aspecto importante. Tite aqui, boa noite, Isabelle Costa, BTB Esportes. Falando um pouquinho desse lance do Léo, desculpa até se eu não entendi o que você falou, mas você falou que os dois zagueiros deveriam segurar e o Léo avançou, isso foi uma estratégia de vocês ali aos 43 minutos? Não, querida, foi uma falta. Ah, foi falta. Foi uma falta jogada para a área. Não, não, eu sei, mas a questão do Léo ter avançado como zagueiro. Não, é que ele já está lá. Se há uma falta e vamos tentar no jogo imaginário aqui, a gente faz aqui o jogo imaginário. Deu a falta, nós fomos para a área para concluir. Eles estão lá. Há o rebote, eles estão aí para participar da jogada. Aconteceu, o Wesley retomou, ficou, e nós temos a condição ali de finalizar ela. Não foi uma ação deliberada. O que eu coloquei antes é que eu digo, não pode, não precisa ir os dois, fica os dois aí, atrás. Essa parcela de contribuição ou de responsabilidade, vamos colocar, eu, a tem. depois ela é contextual e o futebol nunca é uma situação única. Quando a gente encontrar no futebol uma situação, uma solução única, um culpado único, é o primeiro passo para a gente estar errado. Mas, conjuntamente, nós erramos. E aí foi efetivo, dando as poucas oportunidades que o Vasco teve, foi efetivo. Boa noite, Tite. Boa noite, Matheus. Cidão Marinho, da Litoral News. A campanha do Flamengo no segundo turno do Brasileiro é uma campanha muito abaixo do esperado. A gente olha para a tabela do segundo turno de uma equipe que brigaria contra o rebaixamento. Como vocês explicam para o torcedor? Porque hora falta produtividade, hora falta efetividade. Hoje, no finalzinho, acabou sofrendo um gol. De que maneira vai ocorrer essa priorização ou não? Porque as Copas do Flamengo estão lá na semifinal da do Brasil, nas quartas da Libertadores, mas não é uma certeza de título. E, visando já a temporada do ano que vem, você tem que ter um avanço na Copa Libertadores da América. Como vocês estão olhando esse cenário do Campeonato Brasileiro nessa segunda etapa onde o Flamengo vem muito mal e teve apenas duas vitórias? Respondo para ti primeiro, na sequência, para todo torcedor. Tu estás me fazendo a pergunta. Está abaixo daquilo que nós queríamos como desempenho. Sim, está abaixo. E nós reconhecemos. Tite Isaac, pela voz. Uma das coisas que pauta o teu trabalho, uma palavra que você sempre usa, é equilíbrio. E sempre uma gestão com os jogadores em cima da questão da fisiologia, da tecnologia. Sim. Mas eu queria outra ciência. E eu queria voltar um pouco na questão até da pergunta do Gabigol, porque foi a pergunta dos torcedores também. A questão da... da possibilidade de entrada do Gabigol, que os torcedores estão questionando, é da utilização da parte mental. O Gabigol, com muita predisposição e vontade, é um jogador que incomoda e que nos clássicos ele faz a diferença. Esse ponto do mental, da motivação do jogador, como que você trata isso nessa análise também com a parte fisiológica? Nós fizemos o gol com o Carlinhos em campo, o Carlinhos e o Wesley. Fizemos 1x0 com eles. E o desempenho do Carlinhos nos outros jogos. Foi isso que me levou a decidir. Boa noite, Tite. Boa noite, Matheus. O Flamengo está sendo um importante nome ali no setor de meio de campo, que é o Nico. O Nico Lila Cruz ficou de fora dos últimos jogos e muitos torcedores estão preocupados com a situação deles. Ele vai poder jogar quinta, avisando a importância do jogo de Libertadores. Queria, se possível, eu sei que você não gosta muito de falar do próximo jogo ou de jogadores de uma forma individual, mas atualizar se o Nico tem chances de estar no jogo de quinta-feira contra o Penharol. Como é que está essa situação dele? Obrigado. Ontem, no treinamento, até quando ele estava saindo, eu chamei ele e disse dá para 20 minutos. Aí ele abriu e olhou para o lado e abriu um sorriso comigo porque não dava. E aí, definitivamente, o departamento físico colocou não tem condições nenhuma e nem ele se sentindo bem, até porque você tem que ter e falar com o atleta quando ele se sente bem, até porque ali é uma prerrogativa de eu cobrar desempenho. Quando o atleta está bem, ele diz, está bem? Desempenho você tem. Aí a cobrança do técnico, ele não está ainda legal. Tomara, eu fico na expectativa de poder contá-lo para quinta-feira mas com uma efetividade maior traduzir oportunidades em gol. Boa noite, Tite. Léo José do Coluna do Fla. Complementando a... Aliás, refazendo a pergunta aqui do Sidão, você admitiu que o Flamengo caiu de rendimento, que está baixo no segundo turno, mas não explicou o porquê. Eu gostaria de saber o porquê que o Flamengo caiu bastante de rendimento no segundo turno. Deixa eu fazer só um adendo, cara. A gente jogou para caramba hoje. O torcedor está a pé da vida que a gente tomou gol, a gente também está. Só que se não toma o gol, pô, os 42, não pode basear todas as perguntas porque toma o gol no segundo tempo, no final do segundo tempo que nós erramos e nós vamos melhorar. Agora, tu falar, pô, segundo turno inteiro, a gente jogou para caramba na quinta. A gente fez um baita jogo hoje. Se nós manter esse nível de desempenho na quinta-feira, nós vamos ganhar. E aí, se ganha, vai vir as perguntas que está tudo maravilhoso. A gente tem que ter o discernimento, o entendimento de analisar o jogo e o que acontece em cima do jogo e vir aqui responder as perguntas para vocês em cima de um jogo inteiro. Não só de um sentimento, porque o nosso sentimento é duro também. E a gente vem numa sequência de diversos tipos de jogos do Campeonato Brasileiro. Jogos que a gente vinha com 62, 64 horas de recuperação, sem opções, com um monte de jogadores lesionados. Agora, a gente teve a volta de vários atletas. A gente vai ter a volta de outros atletas na sequência. A gente quer o Michael de volta, a gente quer o De La Cruz de volta. A gente ganha o Charlie de volta na quinta. Então, tem que ser uma coisa equilibrada, consistente e todo mundo tem que ter um discernimento também para estar dando as respostas, para fazer as perguntas, porque nós sentimos, os torcedores sentem, todos os flamenguistas sentem, mas com o equilíbrio de ver que a gente jogou bem na quinta, que a gente jogou bem hoje, podia ter feito dois, três, e que erramos. Vamos ter que corrigir e melhorar. E que se a gente manter esse desempenho na quinta, a gente volta a vencer. Se a gente manter esse desempenho no brasileiro, a chance é que a gente não siga essa campanha dos últimos seis jogos e não dos 20, 18 que foram até agora, é que vai melhorar. E que nós vamos chegar nas últimas cinco rodadas querendo brigar pelo título. E aí cada jogo vai ser mais uma decisão. Então, entender todo esse contexto e não só também querer ficar entrando, parece que, pô, com uma pergunta para querer fazer com que a gente tome uma atitude diferente ou se exalte ou não, mas saber avaliar o contexto inteiro, não só pelo resultado, mas pelo jogo. Nós achamos que a gente fez um baita jogo hoje. Eu acho que a gente merecia vencer. Eu acho que a gente merecia vencer quinta, que nem a gente fez. A tendência é que, se a gente manter esse desempenho na quinta, é que a gente ganha. Então, é isso que a gente quer, manter o desempenho. Atletas machucados e, por vezes, a formatação da equipe, ela acaba oscilando. Os adversários que são de qualidade. Hoje entrou o Felipe Coutinho para fazer o empate. Felipe Coutinho. Aliás, tenho uma gratidão, que eu brabo com ele, mas tenho uma gratidão muito grande pelo atleta, pela pessoa, pelo caráter que é. Uma coisa é uma coisa. E fiz questão de lá. Dá um abraço, porque senão o esporte fica assim, tu ganhou, vai dar resposta só de coisas boas. Senão, a gente tem que ter essas oscilações, elas acabam acontecendo do outro lado. Tem qualidade, gente. Saiu para ir, vai entrar Coutinho. Então, ela tem, tem que ter um pouquinho de... Oi, Tite, Matheus, David Sharp, do Antenalto da Jogada. Dada a situação que está, talvez, desenhando parecida com a de 2022, quando o Flamengo ganhou as duas Copas, me fez diferente de como vocês vêm fazendo agora. Teve o time das Copas e o time do Brasileiro. Eram jogadores, eram times diferentes. Vocês não imaginam um cenário parecido nesse momento, dado que está oito pontos já do líder no Brasileiro e até pela questão da grande quantidade de lesões para evitar novas lesões? Como é que vocês imaginam isso? Vão com o mesmo time ou com o time parecido até o final? Eu aprendi no Flamengo alguma coisa, pela cultura. O Flamengo tem que brigar por tudo. Tem que buscar todos os títulos. Ser, conquistar ou não é uma outra coisa. É isso que nós estamos a fazer, é brigar por todos. Ou buscar brigar não gosta de exaltar, não é jogar por todos. Então, não tem poupar. Por isso que eu falei, não tem poupar. A gente tem que ir a mil. Por isso que está chateado hoje, por isso que demorei eu vim aqui, porque sabíamos que era um passo para encontrar na parte de cima da tabela. O nosso objetivo é chegar nas últimas cinco vivas. chegando nas últimas cinco rodadas vivas e a gente vê o que vai acontecer. Boa noite, professor Tite. Boa noite, Matheus. Bruno Castanha. Você falou de desempenho, volume de jogo muito grande hoje do Flamengo, praticamente um ataque contra a defesa. O jogo inteiro. O Vasco com duas linhas muito baixas. Falta um pouquinho para esse Flamengo tentar uma finalização mais de fora da área quando pega uma defesa assim. Se eu não estou enganado, o primeiro chute de fora da área foi o Alexandro, já no segundo tempo. É mais uma forma de tentar fazer um gol quando pega uma defesa muito fechada. Concorda? Obrigado. Perfeito a tua observação. Perfeito. Quando tu pega linhas baixas e aí vou associar uma resposta à outra. Quando tu pega linhas baixas, pergunta a tática, resposta a tática. Uma das possibilidades reais é a finalização de média. Na primeira, a gente já começou a finalizar. Se tu pegar o número de finalizações do segundo, foi a cobrança no intervalo. A outra é de ter um jogador de área ou mesmo atacar espaço BH. Ela bola de fundo e presença de área do atacante do lado contrário ou do meio de articulação que tiver ali para ter área cheia. E aí a gente botou o volume e aí aumentou bastante do primeiro para o segundo tempo justamente esse quesito porque foi a orientação e a cobrança deles no intervalo, sim. Aqui, Tite. Boa noite. Boa noite, Matheus. Marcos Martins do canal da QSRN. Tite, você comentou sobre o contexto que o Flamengo sofreu o gol e muitos jornalistas e torcedores comparando o gol que o Flamengo sofreu contra o Vasco com o gol que o Brasil sofreu contra a Croácia na Copa do Mundo de 2022. Dentro do contexto que você mesmo citou, o Flamengo apresentou uma vulnerabilidade defensiva desnecessária naquela altura do jogo e com a vantagem do placar na sua opinião? Cara, eu, com todo o respeito que eu tenho por ti, você não pode abrir uma ferida de uma coisa passada para uma coisa recente, atual. Senão ela fica meio desumana. Senão ela fica meio desumana. Quando eu tive que falar da seleção brasileira e eu não estava, eu falei da seleção brasileira. Eu vou falar agora. Eu falei do contexto todo. E que sempre os erros são coletivos. toda a situação que ela for para colocar um ponto apenas de um erro é o primeiro passo da ignorância. E ela não é só no futebol, porque ela é contextual, ela é conjunto. Professor Matheus, última pergunta. Boa noite, boa noite, Matheus Vinícius, canal Vinícius, Vinho do Negro. Sem dúvidas, dá para a gente falar que o grande tema dessa temporada do futebol brasileiro é o calendário. Vários técnicos reclamam do calendário. Recentemente, a gente percebe que o Palmeiras, com apenas uma competição, seu desempenho no brasileiro aumentou bastante e é visível a diferença de desempenho do Flamengo agora com essa pausa da data FIFA. Queria saber de vocês o quanto essa pausa para o Flamengo conseguir se reorganizar impactou no alto desempenho do Flamengo contra o Bahia e contra o Vasco hoje. Nós temos cinco jogos depois do Carioca que a gente teve semana e cheia para trabalhar. Nós temos cinco vitórias. Qualquer campeonato do mundo que tu faça uma equipe jogar três vezes por semana, o desempenho não vai estar lá. A gente pode fazer o que a gente pode. A gente pode botar o jogador 24 horas na câmera hiperbárica, come, dorme, come, descansa, dorme, vê um videozinho que não dá para treinar e joga, não vai manter desempenho. E o Palmeiras está mostrando que o tempo de descanso e performance, os níveis físicos que a equipe atinge, tudo vai ser no nível mais alto. O que fazer? No início do ano que vem, vai ter que sentar os clubes com a CBF e tentar arrumar uma solução. Agora, exigir desempenho domingo, quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo, quarta dos atletas, mentalmente, fisicamente, tecnicamente, é impossível, cara. O Bruno falou da questão de finalização de média distância. Acho que foi a primeira vez que a gente está ligando com essa equipe com dois reforços. Não é assim uma naturalidade de você conseguir fazer com que os atletas cheguem. A gente sabia no intervalo, mas a gente conseguir criar um mecanismo para ele finalizar de média distância. Assim, às vezes, você precisa de dois, três dias de trabalho, de um entendimento, vamos fazer uma movimentação assim para gerar essa situação, precisar de uma infiltração, outra. Não tem como manter desempenho com esse calendário. E só um adendo mais, a gente, na quinta-feira, a gente teve dois atletas que estiveram na seleção na terça, na seleção brasileira, não dormiram de terça para quarta, chegaram na quarta, descansaram, jogaram para caramba. A gente não pôde jogar com o Varela e Eric desde o início porque estava arrebentado. Ainda correu risco de lesão o Eric quando entrou. A gente teve que mensurar esse risco, se valia a pena ou não. E aí, depois, para a frente do campeonato. Então, não é só a data FIFA. Quando os caras vêm, a gente vai estar com isso aí de novo ali na frente. Vai jogar semifinal contra o Corinthians no segundo jogo depois de data FIFA. Os caras jogam na terça, não vai chegar na quinta-feira e arrebentar. O que o Gerson e o Fabrício fizeram na quinta foi atípico. Porque quando a gente estava na seleção, a gente via que o desempenho dos atletas que voltavam para jogar na quarta ou na quinta pelos clubes era deficitário. E a gente sentia porque a gente queria que os caras fossem bem. Então, enquanto não tiver um entendimento que o futebol tem que trazer o lado financeiro, ele tem que trazer a saúde, ele tem que trazer o lado espetáculo. o torcedor quer vir ver a gente jogar igual quinta sempre. A gente quer fazer o time jogar como quinta sempre. Ou hoje, com resultado. Segundo jogo, aí você pega o primeiro e o segundo jogo e a gente consegue manter esse nível de atuação. Vai para a quinta, a gente vai ter quatro noites de sono porque hoje o jogo foi mais cedo. você conta hoje a tendência que a gente consiga manter esse desempenho. Pega no domingo, não tem como. Desculpa. Não tem como mais para frente. Vinícius. Então, é tudo complicado, cara. Vinícius, parabéns pela tua pergunta, cara. Parabéns. Você tem o meu respeito. Porque a gente tem que contextualizar todas as coisas. E a gente tem que fazer alguma coisa de uma forma abrangente, não de uma forma muito simplista do resultado, determina o resultado. De pegar todas... Sabe, a gente tem que contextualizar as coisas. O Matheus foi muito feliz e eu lutei a minha vida toda. Talvez um legado que eu possa dar para todos vocês é o seguinte, ou para algumas pessoas com que eu... É lutar contra o não saber, contra a ignorância, a minha própria. Eu luto a minha vida e estou continuando lutando. Eu continuo lutando para saber das coisas. E quando a gente vem aqui e relata fatos, eu não vou estar com menos pressão do que a necessidade do Flamengo exige, cara. Não vou. Daqui a pouco, tchau, não dá mais, não renova contrato, eu mando embora. Por quê? Porque é a lei do jogo. Mas essa busca do entendimento muito mais amplo e de passar para as pessoas que estão ouvindo, todos nós, com informação, com conhecimento, com análise, ela é legal, cara. Tem muitos que não gostam, mas eu tenho aqueles que representam, a gente tem sim. Essa busca do conhecimento, essa busca do saber, não é uma forma aleatória. E até eu tenho cuidado, poupa, ninguém poupa, cara. Como é que eu vou poupar? Eu vou poupar o meu emprego? Eu vou poupar, vou botar os luzes que eu me emprego? Maluco, eu não sou. Só um pouquinho. Não sou. Não sou. É um contexto, cara. É isso. Obrigado, professor. Obrigado, Matheus. Boa noite.